Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como exportar um relatório do Power Apps e enviar por e-mail. O usuário requisitante recebeu um relatório por e-mail no formato CSV e tudo mais. Bom, eu vou usar a mesma base da aula anterior, tá? Quem não conferiu, eu vou deixar aqui no card, uma aula super interessante como fazer inserção incremental. E lembrando que existem vários métodos que chegam no mesmo resultado. Inclusive, tem o canal do Léo, Leonardo Russo, ele ensina uma outra forma de também atingir o mesmo objetivo. Eu vou deixar no card para vocês conferirem, tá? Então, aqui eu tenho uma lista, uma lista de mercado, produto, né? ID e produto, e eu vou criar um aplicativo já iniciando de uma lista do SharePoint para facilitar. Então, o Power Apps, ele vai criar um aplicativo meio que padrão ali com base nesses dados. Então, eu vou selecionar aqui, ó, dados, listagem de produtos, aula YouTube, que é exatamente essa nossa lista aqui, tá? Então, em poucos segundos ele já cria um aplicativo, coisa mágica de se ver, né? E geralmente ele cria três telas. Uma de consulta, que é essa daqui, a de detalhe, que a gente pode editar, e a de edição mesmo. Bom, basicamente a gente vai trabalhar com essa daqui. O que eu quero fazer aqui? Eu quero inserir um novo botão, tá? Que ao usuário clicar, ele dispare uma solicitação e receba por e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, tipo aquele aviãozinho do Instagram. Tem aqui, deixa eu achar, eu não lembro o nome dele. É esse daqui, ó, enviar. Ou pode ser esse e-mail aqui, esse daqui é legal também. Eu vou trazer ele para cá, e só vou colocar a mesma cor dos demais, né? Para não ficar feio. Então, beleza, branquinho aqui, que nem os demais. Ok, vou aumentar aqui. Então, quando o usuário clicar nesse botão, essa integração com o Power Automate vai fazer com que o usuário receba um arquivo CSV por e-mail. Como a gente pode fazer isso? É do Power Apps para o Power Automate, ou criar no Power Automate e depois trazer para o Power Apps. Vamos pelo caminho mais fácil, que é do Power Apps para o Power Automate. Seleciona o ícone, ação, Power Automate. Eu venho aqui, ó, criar um novo fluxo. Cria um novo fluxo, basicamente ele já redireciona aqui para o Power Automate. E eu vou colocar esse daqui, ó. Esse daqui é instantâneo, tá? Tem alguns já prontos ali, né? Alguns templates, vocês podem explorar. Então, aqui, basicamente, a gente não precisa fazer nada nessa primeira etapa. E nessa segunda, aqui, a gente precisa utilizar o SharePoint. Nós iremos obter os itens da lista, tá? Então, é obter itens, aqui, ó, obter itens, tá? Qual o site, né? O meu aqui, qual o nome da lista, aula YouTube, ok? E aqui, basicamente, a gente não precisa fazer muita coisa, mas você poderia aqui fazer uma ordenação, fazer um filtro, etc. Dá para personificar ainda mais esse gatilho, tá? E agora eu vou adicionar uma nova etapa da compor, né? Aqui, operação de dados, criar tabela CSV, ok? Ele vai pedir de qual a fonte, de qual a etapa, a etapa anterior, essa daqui, ó. Lista de itens, value, ok? E aqui, ó, mostrar opções avançadas, aqui as colunas, a gente tira do automático e coloca no personalizado. Por quê? É que a gente precisa criar os cabeçalhos, tá? A gente precisa criar os cabeçalhos que ele não cria automaticamente. Então, aqui nós temos duas colunas, né? A título e a produto. A título aqui, inclusive, eu posso renomear para ID, tá? Que fica melhor. E aqui, então, vou selecionar o campo, que é o title, tá? Aqui, ó, o title. E o outro, que é o produto, e aí o nome do campo é produto mesmo, tá? Produto. Tá aqui, beleza? Vamos salvar esse... Esse automate aqui e só fazer um teste, ver se vai correr tudo certinho. Aqui ele dá um warning, pode ignorar isso daqui, né? Não é um erro, é só um aviso diferente de erro. Ele vai pedir aqui para fazer, dar o permissionamento, né? Como é a primeira vez, beleza? Dei a permissão e agora pedi para ele executar e vamos ver qual que vai ser o resultado dessa execução. Ó, deu tudo certinho, tá? E aqui ele já cria uma estrutura, olha só o corpo, que legal, né? Ele já trouxe o cabeçalho, né? E os produtos aqui separados por vírgula, porque é um CSV, afinal de contas, tá? Vamos editar aqui, adicionar uma nova etapa e e-mail, tá? Essa etapa aqui, ó, enviaram uma notificação por e-mail. Por que essa etapa? Porque essa etapa aqui, ele, eu vou dar um aceitar aqui, ele não utiliza o seu e-mail como um remetente, tá? Então ele usa um e-mail lá do Power Automate. Então fica meio que anônimo, né? Esse para, tá? A gente vai fazer um truquezinho aqui, que é essa etapa aqui, ó, perguntar no Power Apps, tá? Mas aqui o assunto que eu vou colocar, ó, relatório, relatório produtos, relatório de produtos. E aqui eu quero colocar a data, tá? Então aqui a gente vai colocar a expressão UTC Now e vai fazer uma formatação nela, tá? Então aqui, ó, vou usar, eu virei aqui em ver mais e vou usar aqui a format Data Time, tá? E aí dentro do Format Data Time, eu vou formatar o UTC Now, que ele vem Time Zone e tudo mais. Eu já expliquei em vídeos anteriores, né? E eu quero pegar só a data. Então aqui eu vou formatar, a gente coloca a aspa simples, dia, ok? Mês em um M maiúsculo e ano aqui os quatro Y, né? De year, que eu quero o ano por 2021, né? Não só final 20, se eu quisesse só 20, colocava dois Y e tal, ia funcionar. Eu vou copiar isso daqui porque às vezes o Power Automate dá uns erros aqui nessas funções aqui. Aqui eu posso colocar segue conforme solicitado, tá? Beleza. E opções avançadas aqui, o anexo, qual que vai ser o anexo, né? Vai ser essa saída e qual que vai ser o nome do anexo. É que a gente pode colocar o relatório, produtos, vou colocar o underline, né? Underline novamente e aqui eu vou inserir a mesma expressão, que eu quero que no nome do arquivo venha a data e ponto CSV no final, ok? Aqui eu vou salvar, ele... Beleza. Aqui eu vou colocar, aqui perguntar no Power Apps, ok? Então, beleza, perguntar no Power Apps, só pra salvar aqui. E lá no Power Apps, nós iremos voltar, né? Já dei um nome aqui, beleza? Aqui ele deu alguns warnings e aqui ele já criou o fluxo. Aqui tá em fluxo disponível, então já tô com o botão selecionado. E beleza, eu vou selecionar aqui, ele tá adicionando, ok? Está adicionando, deixa ele terminar de adicionar, beleza? E perceba que ele cria já na propriedade onSelect do botão, aqui ó, botão Power Apps.Run e aqui dentro, ó, enviar uma notificação por e-mail, né? Para, ou seja, ele já tá trazendo essa... Essa propriedade aqui, deixa eu descer mais um pouco. Essa propriedade aqui, que ele já vai buscar, né? Ele vai buscar lá no Power Apps dessa informação. E é ali que a gente vai inserir, ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, ele já vai disparar com essa informação encapsulada ali nessa string, tá? É como se ele armazenasse isso em uma variável. Então, eu quero pegar o e-mail de quem tá solicitando. Então, eu vou usar aqui, ó, user, né, ponto e-mail, beleza? Então, eu tô pegando basicamente o e-mail de quem tá logado aqui. No meu caso, né, eu tô logado, ele vai pegar o meu e-mail pra fazer esse teste, ok? Então, ó, agora eu posso vir aqui e salvar novamente. Ok, salvou, beleza. Aqui ele dá os warnings, né? Beleza, a gente pode ignorar. E aqui a gente vai testar e vamos verificar aqui no meu e-mail se realmente vai chegar esse arquivo, tá? Vou pedir pra rodar aqui e vou clicar. Ah, outra coisa, né, claro, ficar intuitivo aqui, pensando na experiência do usuário, a gente pode mandar um notify, né? Mandar um notify aqui na tela, notify, falando que você receberá um e-mail em poucos instantes. Deixa só assim, ok, ponto e vírgula e sucesso, aqui o notify, notification type, ok? Então, beleza. Vamos rodar aqui, ó, vou clicar. E aí ele, beleza, ele deu a informação aqui, você receberá um e-mail em poucos instantes. E já pingou o e-mail aqui, olha só como foi rápido. E olha só que legal, relatório de produtos, 20 de 12 de 2021. Então, ele traz a data tanto no título do e-mail quanto no corpo aqui do próprio anexo, né? Ó, aqui ele tá, relatório produtos e a data, ponto CSV. E olha só, o CSVzinho aqui, né, a gente pode vir aqui no dados e pedir pra fazer, eu acho que aqui é que ele tá bloqueado, né, somente pra leitura, mas só fazer a quebra e aí o usuário consegue transformar isso daqui em uma tabela, rapidamente. Muito legal, né? Com poucas etapas, a gente consegue trazer uma experiência singular aí pro usuário e dar um leque de opções, né, também no nosso aplicativo, trazer uma robustez maior. E aqui tem várias dicas, né, de formatação e etc. Então, na aula de hoje é isso que eu queria trazer. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixa no seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá? Comenta aí, coloca nos comentários se você conhece outro método, o que você achou desse método aqui, tá? E também tem os meus contatos profissionais aí na descrição, tá? Caso alguém queira treinamento particular, consultoria, enfim. Tem os meus dados na descrição. Pode fazer um contato que a gente conversa, ok? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!